Ae, mole, fala tu. Pega a visão, mano. Da rua mandou o link de Marília. Caô, Marília Mendonça? Ela mesmo. Já, clipada? Que isso, deixa eu abrir aqui. É que se eu vali bem mais que isso, não preste ao papel Um pedacinho de Deus que eu roubei do céu Eu fiz cartas igual Marília Mendonça Eu gastei o pincel É que cê me deu motivo de usar o papel Amor, a vida vale o risco, eu tiro o meu chapéu Pra quem levou meu coração, não tem porquê meu céu Mais bela do baile, eu mereci um troféu Por cair nessa ilusão, só com cachaça e mel Sem amor, com bolso cheio de onça, como é que dança? Vou cantar a sofrência igual Marília Mendonça A nossa vizinhança Já, já se cansa Vou cantar a sofrência igual Marília Mendonça Sem amor, com bolso cheio de onça, como é que dança? Vou cantar a sofrência igual Marília Mendonça A nossa vizinhança Já, já se cansa Vou cantar a sofrência igual Marília Mendonça Marília Mendonça Marília Mendonça Ascabro Obrigado.